ASMR Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vicios. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, aepi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e casos mais graves, sono profundamente íntegos. Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, não aposto de fazer uma pergunta. Eu sei que a gente não é tão próximo assim, não somos tão íntimos, mas eu queria muito, muito, muito a sua ajuda. Até porque eu sei que você é malhada, que você sempre tá na academia. E não sei se você sabe, eu faço faculdade de artes visuais e a gente tem uma aula que as pessoas vão e a gente tem que desenhar os corpos delas, né? Todos os corpos de todos os tipos. É bem incluso, sabe? Não é só corpo padrão, não. E eu queria muito saber se eu poderia desenhar o seu corpo. O seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, mas você tem um pequeno detalhe, pequeno detalhe, pequeno detalhe, pequeno, pequenovelop принципе queрачinha, pequenininha Que você tem que tirar a roupa, sabe? É sério, porque assim, eu quero tirar 10, e o meu professor falou que o melhor de 100, o melhor de todos, o melhor de todos vai ter 10 O único que vai ter 10 Só vai ter um que vai ter 10 E eu imagino que ninguém deve ter pensado nisso Ou todo mundo pensou E se todo mundo pensou, eu quero que você aqui melhor saiu E como eu sei, você é uma pessoa muito, muito, muito bonita Muito bem definida É um corpo muito bonito Então na hora que ele falou isso, eu já pensei Não pense em coisa a mais pejorativa Não pense porque é arte É arte e nossos corpos são arte O seu corpo é uma linda É lindeza, é uma coisa, é uma arte linda Então eu queria muito que você aceitasse Não, não, no caso é de graça Assim, é pra estudo Porque é faculdade E eu não tenho dinheiro, infelizmente A vida do universitário é difícil Mas aí, o que você acha? O que você acha? Aceita, aceita, por favor, por favor Como assim não? Como assim? Eu não tenho outras opções Tá bom que você não é a primeira pessoa que eu pedi Eu concordo, mas é que mentira Você é a primeira pessoa, sim, você é a primeira pessoa Legal, as outras eram tu chatas Por isso que elas falaram Por favor, por favor, por favor, por favor Eu vou ficar falando por favor até você aceitar Tá bom, você aceita, tá bom Não vou precisar ficar falando por favor por duas horas Senão eu vou ficar muito tempo aqui E aí eu perdi tempo, né? Porque o meu trabalho é pra amanhã Porque além de tudo eu sou irresponsável Mentira, eu não sou irresponsável É porque eu fiquei essa semana inteira tentando achar alguém que aceitasse E ninguém aceitava Mas você aceitou Então, basicamente, você tem que ficar posicionado em um ângulo mais explícito, sabe? Mais apertinho Se você quiser fazer uma pose meio Tipo de rato de academia, sabe? Um negócio mais assim Aí você que sabe É como você se sentir mais confortável E que você aguente ficar por um tempinho Tá bom É, vou te tirar Não sei que eu tiro pra... Nossa, tira Tá bom Tira tudo, tira tudo, tira tudo, tira tudo Não, eu não vou fazer nada E vai ser, tipo Vai ser só aula mesmo As pessoas As únicas pessoas que vão ver Vocês são as pessoas da minha sala E temos uma política entre a gente e tudo Que isso é Ninguém vê com malícia Fica tranquila Ninguém vê com malícia Porque é arte É estudo Arte, 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 arte Pode ir tirando No seu tempo No seu tempo Você tem alguma cicatriz Você tem alguma pinta Alguma marca Que você quer que eu não desenhe Que eu não retrate, né? No papel Não tem nada Ah Posso ver? Vira Ah, tudo bem Eu faço Eu vou colocar pra ficar bem Bem você Bem você E não, não, não Se você não quiser Não desenhe o seu rosto Vai ser algo bem sigiloso Assim Você prefere que não Tá bom Então eu vou pegar minha folha sovite A gente vai começar Pode ficar bem à vontade Não precisa ficar tímido não Tô acostumada com isso Toda terça-feira A gente literalmente Vê um monte de gente pelada E tem que ficar desenhando elas É uma sala sem janela Eu comprei essas folhas sovites ontem Porque as minhas tinham acabado Pra você ver quantas pessoas Sem roupa Eu desenho Por mês, né? Por semana Só uma Enquanto isso Se você quiser olhar no Pinterest Ou sei lá Em algum lugar No Facebook Não sei Ou no Nos sites Pra menor Maior De 18 anos Uma pose Legal Você que sabe Mas eu quero algo Bem natural Tipo Eu não sei É Lavando a louça Passando uma vassoura Na casa Algo bem dia a dia Sabe? Dia a dia Sem roupa Que todo mundo Às vezes Sem roupa Tem de casa, né? Quando você mora sozinho Ou Os seus paletes Deixam sozinhos E aí nunca É muito mais confortável Você se sente mais livre Suas partes Sentem mais respiram Eu acho bem melhor Vamos suar Mas sabe o que é pior? O pior é que Eu esqueci na faculdade A minha prancheta Então Eu vou ter que apoiar Em um caderno mesmo Eu peguei aqui Meu caderno da faculdade E eu vou usá-lo Tá bom Vamos começar Então Tá confortável? Você vai aguentar Ficar nessa posição Por bastante tempo Então Tá bom, hein? Não se mexe Se você se mexeu Eu vou dar uma Lapisada Na Na Seu bichinho Aí Na sua bichinha Vamos lá Ok Você disse Que não quer Que eu desenhe O seu rosto, né? Fica tranquila Fica tranquila 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 Não vou desenhar O seu rosto Ai meu Deus Eu vou fazer Primeiro um rascunho Né? Só é A base De tudo Olha Você tá malhando Tô vendo Que tá ficando definida Tá ficando um bom negócio Aí E aí Tá solteiro? Hum? Né? Olha Interessante isso Interessante Não se mexe Não se mexe Entendeu? Não é pra se mexer Senão Trabalha todo o meu processo Hum Ok Eu vou fazer aqui A marca de nascença Que você disse Né? Que você queria que eu quisesse Se você quiser Eu faço dois Aí eu te dou De pagamento Um presente Pra você deixar Emoldurado Na sua casa Licença Eu vou chegar aqui Pra dar uma coqueradinha Assim Bem detalhada Nossa Eu podia até pegar Uma puça Pusula não é Lupa Né? Pra verificar Bem os detalhes Os mínimos Eu posso encostar Não quer que eu encoste Tá? Vou ficar tranquila Não vou encostar Não vou invadir Sua privacidade Não vou encostar Relaxa Essa é a melhor palavra Tá? Ok Tudo certo Relaxa Já tô acabando Foi que eu te disse Tô acostumada Pra sua vibe Divulgou isso aqui Ai Errei aqui Achei que era Mas não é não Achei que era Uma pinta Mas ai Essa é uma sujeirinha Quanto tempo é Você não toma banho É sério? É que você foi pego De surpresa, né? Senão você disse Que ia tomar banho Entendi Relaxa Eu não jogo Eu não jogo Foi que eu te disse Eu sou muito agradecida Porque você foi Um dos poucos Que aceitou Na verdade Você foi erônica Eu te amo Por isso, viu? Te amo Porque eu vou ter nota Não vou pegar DP É horrível pegar DP Não tenho dinheiro Nem tempo Pra pegar DP Desenho aqui Bem Será que você pode Dar uma apertinha Nas pernas Só pra eu Dar uma verificada É arte Não pensa coisa maliciosa Fica tranquilo Eu não tô vendo Como Uau Tô vendo como Biologia, né? Biologia Anatomia Vamos lá E arte Dois em um Eu vou fazer um esfumado Ganhei Pra ficar bem certinho Tá dando cãibra Ai, nossa Tô quase acabando Fica aí, fica aí Fica aí Tô quase acabando Nossa, tá bom Nossa, tá bonito Eu acho que tá ficando bom Você vai querer ver depois Eu acho que eu te mostro Depois eu te mostro Fica aí Tá Tá Ai Ok Ai Vem aqui Ok Ah, você pode esticar essa perna aqui pra mim, por favor? Acho que vai ficar mais bonito esteticamente falando. Ok. Tá bom. Você quer ver? Tô quase acabando. Eu sei, aguenta a ansiedade aí, aguenta. Só vou dar uma ajeitada. Você quer ver? Eu vou contar até três. No três eu te mostro. Tô muito animada pra ver sua reação. Mas ainda do meu professor, né? Porque a sua reação, se você não gostar, aí... Não posso fazer nada. Mas, meu professor, espero que ele me dê um 10. É que eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou uma artista. De verdade, eu considero que eu sou uma das melhores na minha classe. Na verdade, uma das melhores na minha faculdade. Uma das melhores que já pisou na minha faculdade, sabe? Todas as dos anos anteriores. Eu ainda vou ser muito reconhecida pela minha arte, pelos meus desenhos, pela minha pintura. E eu vou te confirmar isso agora. Porque se você se olhar no espelho e olhar pro meu desenho, você vai ver que tá a mesma coisa. Porque eu tenho muito talento. Não, eu não sou egocêntrica. Não, calma aí. São fatos. Fatos. Realidade. Eu só falo fatos. Isso não é ser narcisista, egocêntrica. Não dá a ver. Então, contada três. Um... Tique, tique, tique. Dois... Dois, 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 dois. Três... Só me tem animada. Quatro... Ah, não. Era só, era até três. O que você achou? O que você achou? O que você achou? Não tá igualzinho. Você disse pra eu não fazer só a cabeça. Então, eu não fiz. Mas não tá igualzinho. Olha aqui essa perna que eu pedi pra você esticar. Ficou igual, né? Ai, muito obrigada. Então, você vai criar uma cópia. Ó, eu vou demorar uns cinco dias pra fazer exatamente igual isso. Mas aí eu posso tentar fazer e te dou. Tá bom? É realmente muito trabalhoso. Tem toda uma técnica. Por isso que eu falei que eu fui a melhor. Mas muito obrigada, viu? Eu vou assinar aqui embaixo. Que dia é hoje? Ah, que oração. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau. E sempre quando eu tiver esses trabalhos, eu posso te chamar. Ai, que bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.